Meu artigo até 16 páginas, incluindo resumo e referências. Acho que está grande demais. Então, como eu percebi durante alguns blocos que tem parágrafos a mais, realmente isso pode acabar deixando o seu artigo com mais páginas. Eu, antes de entrar aqui, eu conferi a estrutura, vou botar lá na estrutura do seu trabalho, e contando pela estrutura, está muito bom, está muito boa a quantidade, porque o resumo, vou contar um por um. O resumo é uma página. A introdução, elas são de três folhas, então aí já temos quatro folhas. Procedimentos metodológicos, que é a metodologia, duas folhas também, então aí já foi para seis. Aspectos históricos, que é um capítulo, são duas folhas, então aí a gente já foi para oito folhas. Esse outro capítulo aqui, a leitura escrita, uma folha, então nove. Agora aqui, fatores que podem impactar, mais uma folha. Temos dez folhas até aqui, do resumo até esse capítulo. Capítulo seguinte, é mais uma folha, então temos onze. Resultados de discussão, é uma média de três a quatro folhas, então onze mais quatro, né? Quatorze. Conclusão, uma folha, então, ó, modelo de uma folha, então quinze folhas. Se a sua instituição pede dezesseis, você seguir fielmente cada bloquinho do monografe, essa estrutura está muito boa e está atendendo a quantidade necessária. Agora, vale a pena você entrar nos blocos, olhar se você está colocando parágrafos a mais e tirar esse excesso. Porque se você colocar com excesso, quando você exportar, essa contagem que eu fiz vai ultrapassar. Porque o bloco pede um parágrafo e você trouxe dois, né? Um exemplo. Então, ele acaba ultrapassando. Vou exportar para o Word aqui, para a gente ter uma ideia, né? uma noção de como está ficando. Mas lembre-se de entrar em cada bloquinho, usar o assistente. Cada bloco, ele vai ter um parágrafo. Quando precisa de dois, o bloco menciona, mas é um pouco raro de acontecer. Porque geralmente os blocos pedem um parágrafo apenas. E ainda mais que o seu precisa ser dezesseis páginas, o breve possível que você puder ser, seja para você ficar por dentro dessa quantidade exigida. Por artigo, quem está escrevendo artigo ou tcc, duas frases por parágrafo é o suficiente. Não precisa ultrapassar muito. Então, eu vou pegar um exemplo aqui de duas frases por último parágrafo. Ó, aqui nós temos uma frase, iniciou, teve um ponto, é considerado uma frase. Aqui finalizou com mais um ponto, duas frases. Então, onde finaliza com um ponto é considerado frase, tendo duas frases curtas, de uma linha e meia até o máximo três linhas por frase é o suficiente e atende muito bem para o artigo e para o tcc, uma monografia. Esportei o trabalho para o outro, vou abrir agora. O abstract, ele é resumo, o resumo aqui, que vem aqui nessa parte, é resumo traduzido para outra língua. Então, o aluno que está escrevendo o artigo, né, e precisa trazer em inglês, a gente tem uma aula ensinando a fazer a tradução em quatro passos para traduzir o resumo do português para o inglês. Essa aula está dentro do nosso curto. Então, o nosso curto lá no módulo 7, temos aqui resumo e abstract. Então, aqui do ladinho direito da tela tem disponível um vídeo ensinando a fazer a tradução em apenas quatro passos, né? Então, vale muito a pena assistir essa aula para fazer a tradução do abstract. Esse abstract que vem aqui é um exemplo, é um modelo apenas. Então, o aluno precisa fazer a tradução do seu resumo para outra língua. O sumário, ele vem assim, parece que está todo desformatado, mas é só a gente clicar em qualquer parte dele, clicar com o botão direito, pedir para atualizar o campo, atualizar o índice inteiro e dar um ok. Assim, ele já atualiza todo o sumário de acordo com a norma da BNT. Dependendo do artigo, pode acontecer de não precisar do sumário. Caso não precisar, é só selecionar o título do sumário até a última linha do sumário e deletar. E assim, ele já remove o sumário da estrutura. A introdução que a aluna já escreveu lá, já vem toda alinhada. Então, todos aqueles parágrafos que nós fizemos a formatação, ele já vem bonitinho, alinhadinho. já vem com o alinhamento certinho. Então, seguindo essas dicas que eu passei, tem tudo para tirar um 10 no seu artigo. Só seguir fielmente o monográfico, parágrafos, parágrafo por parágrafo, não ultrapassar as frases. Sempre escrever um parágrafo por tópico, por bloco, que vai dar tudo certo. Se você gostou dessas dicas, curta, comenta, compartilha com um amigo, deixe uma dúvida no comentário, que a sua dúvida pode ser um novo vídeo, com uma explicação aqui para o nosso canal. Bons estudos! E aí Tchau! 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 Tchau!